Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de junho de 2018. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, vem aí com os seguintes destaques. Governador Flávio Dino entrega obras e anuncia investimentos em Caxias. Hoje aqui em Caxias estou para inaugurar duas novas escolas. Revitalização dos faróis do saber garante acesso à leitura para crianças e adolescentes. Eu venho para ler, para fazer alguns trabalhos, é bom porque a gente se dedica mais na leitura. Vacinação contra a gripe é ampliada para toda a população caxiense. A vacina se encontra disponível para toda a população que tiver interesse. Exposição fotográfica em evento de promoção da igualdade racial. Destaca a cultura negra. Essa exposição eu fiz dedicadamente para esse evento do Compi, né? Mostrando fotos de pessoas negras, com culturas negras, com até objetos que eles usam. E o resto você já sabe, né? O INC2 começa logo após a novela Amanhã é para Sempre, aqui na TV Sinal Verde. A gente se vê, né? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho